Uh, 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 kew, kew, kew Eh, tipo, fodência esses tiras desde que eu nasci Desvirou-se outra palavras, tipo dispararam tiras A fé brilha pra cima e não entendo que eu cresci Tipo, tenho que ir embora antes que ten dia me mata Que talvez seja a minha vez Se arrepende, eu não vejo o que era, porque eu não quero lembrar Sou feliz, com pregidas mil por vez Por que tirar a papel, mulheres desse outono que vão cair no meu corpo Eu faço, 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 eu faço Forças que despegam do espelho, eu vivo com as espelhas Converso com o demônio, mas não vejo nos meus sonhos As travas ao redor, serenizado, por todos os lados E elas gritam sem parar, imploro pelo que é As vozes de voz, que eu me vejo fraquejar Porque a vida é uma tragédia pra quem sente Aprendi com o demônio, pra quem pensa Não se esconde se me ama, porque mente Eu escolho a voz de um desonrado Tipo de alguém já morreu Eu sempre fui um predador Eu vou e vou escurecer Lua para o incômodo E o seu pânio vai lembrar de mim Eu sei que minha filha te mata por mim Eu sei que meus homens foram ora por mim Alguns trezando Alguns morrendo Outros me ouvindo Outros correndo Outros matando Outros sabendo Gastro de um completo Tentos correndo Tentos correndo Tentos correndo Porque tira papel Tira papel That's a way now That's a way now Yeah, 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 yeah Porque tira papel